Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Cachaça DJ Aguinaldo de Serra Nova, Minas Gerais É o fio DJ Aguinaldo de Serra Nova, Minas Gerais Foi bem melhor assim, procure entender, se ela não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e vêm, como todas estações Música É melhor assim, se ela não quer mais, saber de você, o resto tanto faz, sai dessa coração, vou ver melhor assim, procure entender, se ela não te quis, Muitos e razões, amores e razões, vão e vêm, como todas estações, sai dessa coração, vou ver melhor assim, procure entender, se ela não te quis, motivos e razões, amores e paixões, vão e vêm, como todas estações, vão e vêm. Música 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 O nosso amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar É a música mais tocada em todo o Brasil E o meu parceiro Roberto e seus teclados Um abraço, meu irmão Vídeo de Serra Nova, Minas Gerais Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica perto, assenta pro amor que não poder Veja lá, se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Alô, meu peito gritando te amo Alô, meu peito gritando te amo Aqui você só A gente se conheceu e foi amor Amor, amor Foi muito amor Foi muito lindo o nosso amor Aí o tempo passou Aí o tempo passou Você me deixou Me destruiu Me abandonou Me iludiu Me deu fora Agora tá sabendo que eu tô de novo amor Arrependida, quer voltar Tá querendo me atrapalhar Tentam me atrapalhar Então me ouça E vá pra porra Vá pra porra Vá pra porra Vai Sua cachorra Sua cachorra E vá pra porra Vá pra porra Vá pra porra Vai Sua cachorra Sua cachorra A gente se conheceu e foi amor Amor, amor Foi muito amor Foi muito lindo o nosso amor Aí o tempo passou Você me deixou Me destruiu Me abandonou Me iludiu Me deu fora Agora tá sabendo que eu tô de novo amor Arrependida, quer voltar Tá querendo me atrapalhar Tentam me ouça E vá pra porra Vá pra porra Vá pra porra Vai Sua cachorra 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 Chega mais, chega mais E se não mora Robertinho, na cidade Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sempre vai rolar é briga E quando eu chegar em casa Chegando em casa dou um cheirinho nela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela DJ Aguinaldo De Serra Nova Minas Gerais Robertinho, na pisada Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar é briga, e quando eu chegar em casa Chegando em casa dou um cheirinho nela, chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga a Deus, e eu não largo ela Ela não larga a Deus, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Olha, eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, eu pedi, mas você tinha, eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, mas você tinha Mas eu pedi só um pouquinho, e você disse que não Mulher, não basta assim, não me deixe na mão, tá com levar de mim O que aconteceu? Me diga por que foi que eu lhe pedi, você não deu, pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, eu pedi, mas você tinha Mulher, você comigo tá fazendo bobadia Lembra que toda hora eu te pedia, tu queria Tá com raiva de mim, o que aconteceu? Me diga por que foi que eu lhe pedi, você não deu, pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mais uma exclusiva que você só ouve aqui DJ Aguinaldo, de Serra Nova, Minas Gerais É só enchendo e derramando Sucesso, Robertinho! Galera dos paredores de som que toca meu CD, muito obrigado! Essa manhã é só enchendo e derramando Ô, fizeram bomba! DJ Eguinaldo de Serra Nova, Minas Gerais Chegou o final de semana, hoje eu vou beber Pra esquecer aquela bandida que me fez sofrer Já chamei minha galera, engadei meu paredão Num posto de gasolina, as mina descem até o chão Ela sabe que perdeu o rei do paredão Hoje está arrependida, implorando meu perdão Agora não quero mais, tô curtindo de montão Só pegando as novinhas, com litro de red na mão Vou curtir a minha vida inteira Não quero mais você, procure me esquecer Hoje eu tô, como eu queria Voltando pra descer Até o amanhecer Hoje eu tô, como eu queria Não quero mais você, procure me esquecer Hoje eu tô, como eu queria Botando pra descer Até o amanhecer Puxa, menino Robertinho, na pesada Ah, piseiro bom Mais uma exclusiva que você só ouve aqui DJ Eguinaldo, de Serra Nova, Minas Gerais Puxa, original e ponto